Os personagens de programas infantis geralmente tem uma característica em comum, ter alguns traços exagerados, principalmente pra chamar a atenção da criançada. Mas em certas ocasiões, esse exagero se leva a outro nível, e o que era pra ser algo interessante, acaba se tornando personagens perturbadores, que em várias situações, provavelmente esses mesmos personagens, causaram enormes traumas às crianças. Então é justamente sobre isso que vamos comentar nesse iceberg. Eu espero que gostem, e bora lá! Bom, com certeza muitas pessoas conhecem esse programa que passava na década de 90 nas TVs brasileiras. Teletubbies é algo bem bobo, porém a principal ideia era essa mesmo, já que era voltado para crianças recém-nascidas ou bem novas de fato. O seu sucesso foi realmente bem interessante para as emissoras, que rendiam uma boa audiência. Teletubbies conta com 365 episódios no total, mas ao mesmo tempo, apesar de seu sucesso, para algumas crianças, o efeito era totalmente controverso, porque a forma que os personagens interagiam acabavam causando um certo desconforto a algumas crianças. Também tinha o caso de algumas pessoas que comentavam que o programa tinha algumas condutas homossexuais, porque o Teletubbies roxo usava bolsas de mulher, sendo um personagem masculino. Tipo, bem, what the fuck. Thimble se trata de um programa britânico, e seus protagonistas eram três criaturas que pareciam uma mistura de elefante e ao mesmo tempo um hipopótamo. Embora seu visual seja bem esquisito, o verdadeiro problema aqui é quando aparecia um personagem chamado Rolly Moo, porque quando as crianças olhavam diretamente nos olhos desse personagem, sentiam um certo desconforto, porque o personagem parecia estar possuído ou algo assim. Doodle Bops é um programa que foi exibido em 2005. No Brasil não conhecemos ele, mas ao mesmo tempo foi transmitido pelo canal da Disney, e o programa consistia em uma mistura de músicas e paródias que sempre carregavam alguma lição de moral ou ensinamento para as crianças. Até então a ideia parecia muito boa, mas acontece que muitas crianças ficavam perturbadas com o visual dos personagens, já que sempre estavam sorrindo de uma forma bem exagerada, que geralmente causava um certo desconforto. O Grinch é uma criatura verde que odeia o espírito de Natal. Quando era criança, seus amigos tiravam um sarro dele devido ao seu aspecto. Na escola, ele também se apaixonou por uma garota que, consequentemente, também se apaixonou por ele. Devido a esses problemas que ele enfrentava, o mesmo fugiu e se refugiou no alto de uma montanha ou uma caverna, com seu cachorro nomeado como Max. Apesar do Grinch ter uma idade um pouquinho avançada para ser assistida, muitas crianças também assistiam justamente por parecer um programa com teor bem infantil. Mas a realidade é que, se formos analisar, o Grinch é, sim, um pouquinho assustador em alguns momentos, principalmente pelos movimentos ou pelo jeito que ele se comunica com as pessoas. Mas deixe aí nos comentários se você acha o Grinch assustador. Bozo era um apresentador bem conhecido há alguns anos atrás. Era como se fosse o Yuji e a Priscila do Bom Dia Companhia, porque ele fazia vários joguinhos e depois rodava desenhos para a criançada. Mas o palhaço nem sempre foi algo tranquilo, porque inúmeras pessoas sofrem de corofobia, e com crianças não seria diferente. Fora o fato de que, com o decorrer dos anos, o Bozo começou a se afundar em drogas, então ele chegava totalmente alterado nos programas, e analisando seus comportamentos, em vez dele ser um simples palhaço, parecia mais aqueles palhaços de filme de terror mesmo. Impossível não conhecer o Fofão. O mesmo era muito popular nos anos 80, contando com seu próprio programa de televisão. Uma versão alternativa do Bozo também, que se comunicava com as crianças e tudo mais. E até hoje eu me questiono sobre esse personagem, já que ele realmente é bem assustador. Não é algo muito agradável para as crianças, e nem para os adultos também, né? Fora o seu boneco, que era uma réplica perfeita dele, que como a grande maioria sabe, rondava um boato de que os bonecos continham uma adaga. Mas como vocês estão vendo aí na imagem, era o apoio para segurar a cabeça do boneco. Mas realmente, se não houvesse um certo cuidado, as crianças poderiam se machucar com esse objeto pontiagudo. Aproveitando que já falamos de palhaço, eu resolvi colocar o Coringa nessa lista também, já que a série de filmes e desenhos do Batman não estão bem classificados como desenhos bem para crianças, né? Inúmeras vezes passavam no catálogo de desenhos que passavam de manhã. E o Coringa sempre teve um aspecto meio sombrio, principalmente suas risadas, que na grande maioria das vezes o personagem parecia um mania correndo. Fora suas feições, que também não são nem um pouco agradáveis. E na minha opinião, o Coringa é um dos vilões mais assustadores do Batman, pelo seu estilo e também pelos seus comportamentos. Cid, sem dúvida, é um dos personagens mais assustadores das animações da Disney. Já que o Toy Story tem a principal ideia de nos incluir um desenho em que os protagonistas são os brinquedos. E de simples brinquedos, eles se tornam brinquedos falantes. Durante o filme, tudo percorre bem. Se não fosse pelo Cid, que tem uma tara muito forte em maltratar e torturar brinquedos. Toda vez que se deparamos com ele em alguma cena, ele sempre está indo em direção a um brinquedo com uma cara de maldoso para cometer atos cruéis. É impossível não lembrar também daquela aranha com uma cabeça de bebê que aparece no primeiro filme do Toy Story. Barney é outro programa infantil que causou vários traumas a algumas crianças, porque a sua aparência não era tão agradável assim. Se tratava de um dinossauro roxo, que na grande maioria das vezes, parecia que tinha fumado um. Ele sempre falava de forma lenta e parecia meio bobão. Eu tenho poucas recordações do Barney, porque eu não assistia muito, justamente porque me causava um pouquinho de desconforto quando assistia esse programa. E recentemente, eu descobri que o Barney foi inspirado em um serial killer da vida real. Tipo, uma teoria, na verdade, né? Porque existia um serial killer no passado que se chamava Barney e ele usava uma roupa roxa e também de dinossauro e ele chamava as crianças e forçava elas ficarem felizes todo momento, senão ele fazia atos cruéis com elas. Mas é uma teoria, isso aqui não deixa de ser algo bem bizarro, né? O Pingo é um clássico também. E aparentemente parece um programa bem inofensivo que nos conta a vida de uma família de pinguins que vivem no Polo Norte. Porém, há um episódio em que aparece uma morsa bem perturbadora que no exato momento em que foi exibido esse episódio causou muitos desconfortos e medo nas crianças. E por conta disso, esse episódio foi censurado em inúmeros países. Os Bobas se trata de um programa que contém 104 episódios no total, que foram classificados para crianças de 3 a 4 anos. Seus principais protagonistas levaram o mesmo nome, Bobas. E eram umas criaturas bem esquisitas que se moviam também de umas formas totalmente bizarras. E em 2005, o programa passava exclusivamente no canal da Nickelodeon Jr. E uma curiosidade é que esse programa foi feito pelos mesmos criadores do Teletubbies. Então, além de já serem esquisitos em suas animações, as coisas ficavam piores quando resolveram criar uma linha de brinquedo, que como vocês podem ver aí, é só um pouquinho assustador, né? Esse programa foi transmitido por um período de tempo pela Disney e seu protagonista é um urso com aproximadamente 2 metros que mora em uma casa azul. E junto com ele, há vários amigos que moram junto. O programa em si não é tão aterrorizante, mas está no iceberg porque algumas vezes ele olhava para a câmera de formas esquisitas, o que intimidava algumas crianças que assistiam esse programa. Os Loonings Os Loonings se trata de um programa espanhol que era composto por fantoches. E a principal característica é que o programa tinha um grande repertório de canções originais. E o design desses fantoches não tinha nada de tão assustador. O problema era as músicas que tinham nesse programa, porque de acordo com algumas pessoas e algumas teorias da conspiração, as músicas tinham algumas mensagens subliminares contendo coisas satânicas ou algo assim. Os Weagles Os Weagles é um programa australiano com o principal foco de apresentar músicas infantis. Geralmente não tinha nada de assustador e os personagens que dançavam também não tinham uma aparência tão bizarra assim. No entanto, por alguns breves momentos, apareciam alguns fantoches que se moviam de uma forma bem esquisita e também sorriam de uma forma totalmente macabra. Mr. Meere era um programa de televisão canadense que era transmitido pela Nicky Lodion. O programa se tratava de alguns fantoches que trabalhavam em um restaurante de fast food, mas foi cancelado com apenas 20 episódios. Já que as situações ou tramas que aconteciam durante os episódios eram bem perturbadoras para serem apresentados em um programa infantil, além da aparência dos personagens que eram bem esquisitas e ao mesmo tempo bem sem graça. Mr. Roger Neighborhood era um programa educativo estadunidense a qual aparentemente era bem inofensivo também. Os fantoches eram simples com aparência amigável, mas tudo isso mudou quando seus episódios começou a parecer uma bruxa, que era o suficiente para tomar um simples programa educativo em algo assustador, apesar de nos Estados Unidos esse programa ter sido bem popular na época. Rainbow era um programa infantil britânico que eram protagonizados por três fantoches com tamanho humano. E por conta de ser uma série dos anos 70, não foi possível ter muitas informações ou cenas sobre esse episódio, mas de acordo com algumas teorias da internet, algumas pessoas, principalmente crianças, ficavam nervosas quando viam esse personagem na tela de suas televisões. Tudo se tratava de um cachorro com um corpo humano aparecendo no Vila Sesmo. E eu acho que nem preciso comentar muito do porquê é meio perturbador, né? Já que para uma criança, é muito esquisito ver um cachorro com o formato de um humano. Ainda mais quando não são animações, e sim um cachorro e uma pessoa real, né? Ratafak Plakta foi um programa da Eslováquia que durou quase 10 anos no ar, e todo o seu desenvolvimento era protagonizado por uma marionete com a aparência de um humano com um pescoço bem longo. E até hoje, pelas pessoas que já viram esse personagem, principalmente quando eram crianças, consideram o personagem como um dos mais perturbadores de todos. E até mesmo vários pais de família enviaram cartas para a produtora que fazia o programa, avisando que seus filhos sofreram pesadelos devido à aparência desagradável dessa criatura. Definitivamente, podemos dizer que tivemos um pouco de sorte, né? Desse programa nunca ter passado aqui na nossa região. Clube do Terror foi um programa de televisão canadense que foi transmitida pela Nickelodeon e o programa nos apresenta várias histórias que são contadas por um grupo de adolescentes conhecidos como A Sociedade da Meia-Noite. Em alguns episódios, era nos apresentado alguns personagens ou cenas bastante obscuras, já que o programa apresentava vários monstros ou personagens esquisitos, que se converteram em um sucesso dos anos 90. E o episódio mais assustador, segundo algumas pessoas, é a do Palhaço, em que ele sai de uma revista de quadrinhos e faz uma cara totalmente bizarra olhando pra câmera. Gog se trata de uma história de uma família de homens da caverna com uma animação bem semelhante ao Fuga das Galinhas, utilizando massinhas. E o problema aqui é que geralmente esses personagens encontravam algumas situações bem nojentas e com bastante humor negro. Os enredos do programa ou roteiro não era tão assustador, porém, por conta dos momentos nojentos, tornava a animação totalmente desconfortável. Noé, o House Party era um programa transmitido aos sábados pela BBC e era realmente popular. Apesar da sua boa recepção, alguns personagens não foram muito bem recebidos, como o Mr. Bobbley, que era um personagem rosa de praticamente 2 metros que só se comunicava utilizando a palavra Bobbley. E basta olhar pra essa imagem pra saber o porquê esse personagem era tão assustador, né? Telechat era uma série de televisão francesa que passavam paródias de programas de notícia, geralmente apresentada por dois animais antropomórficos que, embora não sejam muito assustadores, chegam a incomodar um pouco. Porém, o mesmo não ocorre com o telefone que eles utilizam pra atender suas ligações, porque o telefone contém um rosto que é bastante perturbador, o que sua feição e a forma que esse rosto se comunica com os outros personagens é bem desconfortável. O East Beach era um programa dos anos 80 e se tratava de um mago alienígena que resolvia enigmas e quebra-cabeças sobre o mundo, enquanto aprendia sobre a vida dos humanos na Terra. O programa em si tinha o principal intuito de ser educativo, porém, os desenhos e os personagens não ajudavam muito a cumprir esse propósito, porque as crianças prestavam mais atenção nos trajes esquisitos do que na explicação dos programas, principalmente um coelho que aparecia a grande parte dos episódios dançando de uma forma totalmente esquisita, tirando a atenção do principal propósito do programa. Os Twinis era um programa de televisão britânico em que se concentrava na vida de quatro personagens que passava a tarde em uma creche. Olhando assim, pode parecer uma versão live-action dos backyard guns, mas um pouco mais assustador. E novamente, se deparamos com mais um programa de televisão britânico que era apresentado por um grupo de animais. Mas o programa em si era bem incomum, levando ao fato de que era para um público infantil, já que nesse programa tínhamos um personagem chamado Haley Alebre, que era um fantoche de aparência desalinhada que realmente parecia ser feito com materiais de baixa qualidade. E talvez não apenas sua aparência seja apenas assustadora, porque a sua forma de agir era totalmente esquisita e esquizofrênica, parecendo até um psicopata, porque em todo programa a Alebre tenta fazer coisas malignas. Então realmente, era bem marcante para uma criança assistir isso. Hoje em dia, se restou poucos episódios, já que a empresa que produzia esse programa acabou falindo. Gloob Gloob também era bem conhecido aqui no Brasil, e a principal característica desses personagens era sendo peixe misturado com caras humanas. E obviamente que, para fazer isso, eles utilizavam o Chroma Key. E por incrível que pareça, apesar de ser bem esquisito, Gloob Gloob era um sucesso extremo aqui no Brasil. Nobody era um personagem bem esquisito que em alguns momentos na Vila Sésamo ele tinha uma apresentação de uma mente perturbada e instável. E ficamos sabendo disso por conta dos seus diálogos que geralmente são bem filosóficos e deprimentes que você só consegue entender hoje em dia que você já é mais velho e tem um pouco mais de percepção do mundo. Jay, o Jatinho, apesar de bastante gente conhecer aqui no Brasil, se trata de um desenho estadunidense que segue a história com um grupo de aviões que vivem diversas aventuras enquanto cantam diversas canções. O programa é bem infantil e aparentemente inofensivo, mas devido a animação ser bem mal feita e o design dos aviões ser bem esquisitos, o desenho nos passa uma estética meio sombria, mesmo que a proposta seja totalmente ao contrário, porque o rosto dos aviões são de pessoas humanas que em grande parte apresentam um sorriso bem perturbador e esquisito de ver. Inclusive, conseguimos encontrar imagens na internet que obviamente são editadas, mas que conseguem nos passar uma estética sombria que eu falei pra vocês. Dirt Girl World se trata de um programa que se passava no Reino Unido e a trama nos envolve uma garota que adora ir pro seu jardim coletar flores e plantações. Os desenhos são bem assustadores como vocês estão vendo aí, porque de fato misturaram caras humanas com personagens de desenho e uma coisa que podemos perceber é que essa estética de misturar rostos humanos em personagens de desenho não dá muito certo e talvez essa não seja a mais esquisita de todas, porque os outros personagens como o espantalho são bem mais aterrorizantes que a própria menina. Mr. Squiggle era um programa australiano que tinha como protagonista um personagem que ensinava as crianças formas e desenhos e o personagem era uma marionete que tinha o nariz em formato de lápis e esticava seu pescoço de forma muito esquisita enquanto desenhava, só que apesar de tudo isso a série foi bastante popular na Austrália. Paper Mint Park é um pouquinho diferente porque assim como a grande maioria que eu já citei aqui, esse não foi transmitido diretamente para a televisão, mas foi comercializado por meio de fitas VHS de baixo orçamento e o programa era uma mistura de animações e marionetes que pretendiam apresentar um conteúdo educativo para crianças. Tudo por meio de música e interpretações bem esquisitas, mas de acordo com algumas crianças da época, o personagem mais estranho era um espantalho que durante suas performances o mesmo separava os membros do seu corpo e o programa foi cancelado no sexto episódio devido ao seu baixo índice de lucro. Esse era um programa que tinha canções infantis que eram apresentadas por pessoas adultas disfarçadas em trajes. Quando você visualizava a capa do programa, encontrava algo agradável, porém, tudo muda a partir do primeiro episódio quando se encontramos com uma criatura que parece ter um tipo de prótese em seu rosto. Além de ter um outro homem vestido de cachorro, Cole faz algumas ações bem questionáveis perto das crianças, levando em conta que é um adulto que está lendo a fantasia. Durante os episódios conseguimos perceber que as próprias crianças se sentem desconfortáveis em alguns momentos ao ver esse ser com esse traje de cachorro. Moomens Chance se trata de uma empresa de teatro que apareceu como convidado no show dos Muppets nos anos 70. Geralmente em suas atuações, os homens utilizavam máscaras que eram moldadas para dar diferentes formas para os seus rostos e honestamente não parece algo muito agradável de ser apresentado em um programa infantil. O que as crianças tinham é medo de ver esses homens modificando seus rostos. Tanto que há inúmeros relatos de pessoas que confirmaram que quando eram crianças tiveram sentimentos muito esquisitos quando viram esses homens fantasiados na televisão. Mome Jabets era um programa soviético bastante esquisito porque a sua principal ideia era mostrar às crianças alguns conceitos básicos e educativos para que elas aprendam durante sua vida. E era apresentado para as crianças alguns personagens com os trajes totalmente mal feitos e bizarros além de suas dancinhas que eram totalmente esquisitas. O programa ficou muito pouco tempo na TV porque simplesmente todas as crianças que assistiram na época apenas afirmavam ter odiado esse programa e por isso que é praticamente desconhecido em todos os outros países a não ser o seu país local. Eu espero que tenham gostado desse iceberg. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho